Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bionatural. Pessoal, olha que pitaia linda! Hoje eu quero apresentar mais uma pitaia do meu pitaial para vocês. Acompanhe o nosso vídeo aí, que ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, pessoal! Pessoal, vou falar um pouco dessa variedade. Essa variedade soltou o primeiro botão floral dela com seis meses aqui no meu pitaial, bem precoce. Claro que foi uma muda de qualidade, uma muda madura. Gratidão ao amigo do canal Pitaia as Esperanças, que me forneceu essa muda. Sou grato e eu estou falando da variedade Isis Golden, ou Amarela da Austrália, ou Golden Isis. Ela tem vários nomes, tá pessoal? Então, essa é uma variedade de casca amarela, polpa branca. Ela não é autofértil, digamos assim. Ela não aceita o próprio pólen, tá? Ela não é estéreo. Estéreo é um termo errado de se falar, porque ela produz frutos. Só que ela não utiliza o próprio pólen. Mas isso se resolve com a polinização cruzada, né pessoal? Então, eu vou estar tirando a nossa pitaia Isis Golden, tá? A gente vai pesar e vai medir o brix dela. Olha pessoal, que fruto lindo, enche o mamão, tá? É o primeiro fruto dessa variedade aqui no meu pomar. Então, vamos para a mesa. Acompanha aí pessoal. Olá pessoal, então a gente vai pesar agora a nossa pitaia Isis Gold. Olha que pitaia linda, pessoal. E uma pitaia que enche a mão. Tá ligando a balança. Olha só que excelente peso, pessoal. Lembrando que essa pitaia é a primeira vez que dá fruto aqui no nosso pomar. Ela soltou o seu primeiro botão ali com seis para sete meses. Olha o peso. 476, pessoal. É 476, é quase meio quilo de pitaia, pessoal. Isso no seu primeiro fruto. É uma pitaia amarela de polpa branca. A Isis Gold, de origem da Austrália, pessoal. A gente vai estar cortando e medindo o brinco dela. Vai ser a primeira vez que nós vamos estar provando essa pitaia aqui no canal. Então, vamos cortar e vamos medir o brinco dessa pitaia. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Ela é um branco assim, mais leitoso, né? Diferente daquele branco, branco firme. Tá? Então, vamos estar tirando o brinco dela. Olha. 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 E é a primeira vez que a gente vai provar essa pitaia aqui no canal. Eu tinha um pouco de resistência com pitaias que precisam ser polinizadas, pessoal. Mas, eu já quebrei essa minha resistência, tá? Porque muitas dessas pitaias que precisam ser polinizadas, tem um sabor, tem uma produção muito alta. Então, por isso eu aderi novamente à produção de pitaias que não são autopolínicas. Eu vou estar medindo o brinco e vou mostrar para vocês, pessoal. Pessoal, olha aí que legal. Brinco de 17, pessoal. É um brinco bom. Pessoal, então, chegou a hora da verdade. Essa pitaia é meia grande. Vou dar mais. Não é que eu não vá comer. Vou dar mais um corte aqui. Ó, pessoal. Pessoal, ela não tem tanto caldo, tanto suco, tá? Mas, eu achei uma pitaia excelente. Essa tem um equilíbrio entre o ácido e o doce. Algumas são mais ácidas, algumas são mais doces. Essa tem um equilíbrio, digamos assim, até que perfeito. Eu acho que, das que eu já provei, essa é a que mais tem um equilíbrio perfeito. Ácida e doce em equilíbrio perfeito. Pessoal, então, essa é mais uma variedade que vocês podem estar cultivando aí. Precisa de polinização cruzada, tá? Até eu vou estar gerando algum híbrido daqui, porque essa pitaia foi polinizada com o pólen da vermelha colombiana. Então, eu vou separar algumas sementes, tá? Para a produção de um híbrido. Pessoal, quem quiser saber o resultado, acompanha o nosso canal aí, tá? Então, curta, comente, compartilhe. E inscreva-se no canal, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!